Salve, salve rapaziada, Anésia na voz, começando outro vídeo do Favela Stens, diretamente aqui do Shine Stens, família, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, e nós estamos aqui com o artista, hein família, o brabo da internet, Marcos Pesado, chama, salve, olha, que é meu parceiro, longa data, família, segura a vinheta e vem comigo. Fala aí mestrão, rapaziada, parceiro aqui é o Favela Stens, mano, satisfação total poder mostrar meu carro aí pra você, satisfação é minha gravar o seu carro, pai, nossa humilde Fiesta, né? Mano, mas deixa eu falar, o que eu mais pregava no Favela Stens era esse esquema de carros mais comuns, tá ligado, carros mais populares montados, mano, porque Stens a galera sempre montava tipo Audi, BMW, carro mais top, né? E eu queria mais carros como esse, então vamos falar do Fiestão aqui. Vamos mostrar aí pro rapaziada. Mano, vamos começar pela frente pra não me perder, mas primeiro acho que eu comecei a falar a cor, ele sempre foi vermelho, mas era outro tom, conta aí pra mim qual que foi a ideia. Esse carro era um vermelho vinho, tá ligado? Quando eu falei que eu ia montar ele, mano, o vinho, pra mim não é uma cor de carro que eu curto muito, tá ligado? E daí eu falei, ó, quero um vermelho mais vivo e tal, daí eu cheguei nesse vermelho, ele é um vermelho do Gol G2. Do G2. Acho que é o Flash 2 ou o Flash 1. Pode crer. Pode crer. E saiu isso aí, ó. Mestre. Pra dar uma acendida. Ficou brabo. Vamos lá, a frente dele. Ah, o capô já é assim ou você mexeu na grade? Aqui. Ele já é fechadinho assim ou você fez algum trampo? Não, ele já é originalmente assim. Porque tem alguma versão que não é, né, que é abertinho, não sei qual que é a versão de anos. Cara, eu acho que os caras abrem, na verdade. Porque do ano desse 95 pra baixo é tudo fechado. Tudo fechado. Mas tem cara que abre. Que abre, pode crer. É, cara que abre. Então vamos lá. O para-choque, a parte de baixo, já era vermelho ou você mudou também? Não, ele já é vermelho. Já é vermelho também da cor do carro. O que veio pro Brasil, né, ele vem assim, só essa parte de cima. Pode crer. Ele não é inteiríssimo. Não é inteiríssimo, por isso que eu perguntei. É, que nem o lado de fora, o RS, no caso, ele é inteiro. Aham. Então vamos lá. Vamos cair pras rodas e nós vem na suspensão. Essa roda é muito bonita, hein. As rodas aí. Caso lindo. Teve um tempo que deu uma loucura na minha mente, pensei em vender. Aí cancelou. Mano, eu só falei no Instagram pra rapaziada, nossa, tô pensando em vender. Nossa, o direct. Vende não, vende não. É, não, os caras pedindo pra comprar. Ah, entendeu? Falou, não, manda o Pix ali. Ah, agora que saiu no canal, família, 10 conto, quem quiser, chama no Pix aí, né não? Não, os caras, não, manda o Pix, dá pra falar, não, galera. Esquece. Vou pensar. Daí depois, quer saber, não vou vender, não. Porque não é uma roda que você vê fácil. Sim. Entendeu? Tem poucas rodas dessas no mercado aí. Qual que é as medidas dela? Essa aqui é 15,8,5 full. 15,8,5 full, pode crer. 15,8,5 full. O offset dela sabe ou não? Não sei o offset, mas eu tive que fazer o offset a dia inteira, porque não entrava. Ficava muito pra fora. Na traseira não precisa eu fazer o offset, né? É um carrinho pequeno, né? Sim. Mas deu uma apertadinha, coube aí. É isso. Cara, vamos pra trás e depois ainda vai pra dentro do carro. Aqui, infelizmente, tomei uma batida aí. Putz, sacanagem. Se não falo, não dava nem pra ver. É, aqui, ó. Pegou aqui. Dá uma massadinha mesmo. Fala, quem segue aí minhas redes sociais, Marcos Pesado, né? Eu vou deixar a descrição aí, família, e pra gente assinar a tela aí também, se vocês seguirem. É, tudo isso aí, gente. É, TikTok, Instagram, é... YouTube, tudo. Acompanha aí, família. Daí eu tava na frente da minha sogra, o cara saiu da garagem e bateu ali. Não viu, né? Tava muito baixo. É, tava muito baixo. Foi assim que ele falou, né? Meteu o louco esses caras, mano. Os caras batem e ainda bate o louco. Mano, vamos vir aqui. A gente já veio a mala, mas fala aqui pra mim. Esse daqui já é original? Você mandou fazer? Como que é o esquema? Então, esse aéreo, na verdade, ele é do Golf MK3. Pode crer. Porque é a mesma medida, tá ligado? A diferença de um pro outro é aqui, ó. Que o original dele, ele desce até aqui, assim, ó. Pode crer. Ele tá aqui igual, só aqui que ele faz assim. É, é a única diferença. Que top. É igualzinho. Aí, ó. Fica a dica pra galera que tem... Como é difícil trazer ele fora, né? Porque no Brasil não tem esse acessório. Daí a gente é o Provisor do Golf. E ficou perfeito, pai. Se não fala... É por isso que eu queria saber. Porque esses detalhes que a galera fica me perguntando depois no comentário, eu não sei. Mano, vamos lá. Mostra o porta-mapa, galera. Galera, tira a brisa. Clean, clean, clean. Clean, zona. Só o cilindro. Pai, isso que é o quê? Suede? Cara, eu sei lá o que que é isso aí, mas meu pai... Nossa, é gostosinho passar a mão aqui, tá? É gostoso. Meu pai trampava... Isso vai vir até pra história dos bancos. Então vamos lá pra dentro aí, já fala dos bancos. Porque, tipo assim, meu pai trampava numa construtora de uma empresa de roupa. Entendeu? Daí meu pai trouxe esse tecido e o tecido que tem no banco lá. Daí quando eu fui montar o carro, tava jogado em casa lá, falei, por que não, né? Daí... Marcha. Marcha. Ficou top. É isso que eu prego, tá ligado? Essas ideias que fazem toda a diferença, faz o carro se tornar único, né, mano? Sim, sim. É... E esse escapão, hein? Polegada essa? Ah, não sei. Dois e meio? Ele é um HKI. Ah. Não sei que polegada que é, mas... Tá aí. Tá aí. Supre bem. Faz um barulhinho. Mano, vamos cair pra dentro lá, entra no motorista que eu vou entrar na passageira. Ah, a caia é perda. Oh, e esse teto solar aqui? Sim. Você colocou? Já vem? Dá pra falar daqui? Pega aí. Vamos falar, vamos falar. Então, esse teto solar aqui é do Escort Sapão. Fiz aí três, né? Fui buscar ele longe pra cara mesmo. Mauá. Só a folha? Aqui pertinho, pô. Mauá, aqui verdinho. Da onde eu moro, não. Aqui, ó. Foi cortado aqui, ó. Esse pedaço, entendi. É, porque como a folha é diferente, né? Essa folha é praticamente reta. Aham. Não tem nenhum carro que tem uma folha reta. Pode crer. Entendeu? Daí ainda tem que fazer essa adaptação, hein? E ficou perfeito. Não entra água nem nada? Nada. Zica. 100%. Mano, vamos aí. Cai pra dentro aí pra mostrar os bancos. Como você tava explicando lá que seu pai arrumou os tecidos. Então esse do jeans aqui no meio... Isso. É o que seu pai trouxe. Isso. Mano, e o bagulho é da hora, hein? Daí que eu... Tem um parceiro meu, né? O Dani. Fala, mano, vamos estudar. Fizemos o desenho e tal. Falei, eu queria usar esse tecido, mas não daria pra fazer tudo, né? Aham. Agora tem chevette jeans, tá ligado? Daí estudamos, fizemos... Pensando no recado, né? Que os recados tem esse recorte. Sim, o recorte no meio, aham. Daí saiu isso aí, ó. Mano, e os encostos que é bonito, né? Que hoje em dia os carros são os encostos feinhos. Esse encostos aqui é do tipo, né? Do tipo, olha que louco. Então, essas paradas eu queria que você faça, tá vendo? Ó, é um monte de detalhe, família. Porque eu queria, como eu falei, eu queria deixar o banco mais esportivo, aqui, ó. Ele não é alto assim. É, ele não é conchuado igual vocês estão vendo aqui. Daí fizemos um arco de ferro por dentro aqui e tal. Daí queria uma cabeceira injetada pra dar mais... Ficar mais esportivo. Lógico, ficou perfeito, mano. E atrás fez o mesmo esquema. Ficou perfeito, mano. Que teto aqui, ó. Veio do XR3 também. Nossa, que lindo. Mano, cortou quase nada. Entendeu? Então, ó, cortou aqui e serviu certinho, mano. Pode crer. Quem quiser a receita aí, ó, pode usar o forro do teto do escorte. Do escorte. Também. Fica linda. Parecendo de fábrica. Ficou mesmo, mano. Ficou mesmo. Carpete bege. Lançamos, né? Carpetão bege pra dar uma diferenciada. Como eu falei, em cima tá escuro, embaixo dá uma clareada. Tá certo. Quer dar um salve a alguém? Salve pra todo mundo que me segue aí. É isso. Parceira. Tamo junto, vamos fazer uns takes aí. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.